Começa agora na TV Ondas Play, siga-me! A mentora de LinkedIn para negócios, LinkedIn Creator, Fabiana Vaz, pergunta Seu LinkedIn está abandonado, quer saber como transformá-lo em uma máquina de fechar negócios? Então, siga-me! Agora, na TV Ondas Play! Muito boa noite! Estamos aqui em mais um Siga-me! Já me conhece? Ainda não? Está entrando? Está chegando aqui pela primeira vez? Eu sou Fabiana Vaz, mentora de LinkedIn para negócios, especialista em RH Apresentadora aqui do programa Siga-me! Todas as quartas, às 19h, aqui na TV Ondas Play E quem eu trago aqui hoje? Quem é esse meu amigo, meu convidado de hoje? Eu estou aqui com o William Praga! William, muito boa noite! Seja muito bem-vindo aqui ao Siga-me! Boa noite, Fabiana! Obrigado pelo convite! É um grande prazer estar aqui com você, com a sua audiência E vamos falar sobre vendas de recrutamento! Vamos falar sobre vendas! Eu quero saber de tudo! Eu quero saber de tudo! E a gente vai falar muita coisa, principalmente para quem está buscando aí Hoje, a gente está no movimento de muitos empresários montando empreendedores Montando sua equipe de vendas e tudo E eu sei que, só spoiler, eu sei que você prepara esse time comercial Então, eu quero entender sobre tudo isso, né? Então, vamos lá! William, se apresenta para a gente! Para quem não te conhece, que está chegando aqui pela primeira vez Quem é o William Praga? Gente, muito prazer! Muito prazer! Obrigado aqui, Fabiana, pelo grande convite! Eu me chamo William Fraga, eu sou especialista em prospecção e vendas Eu sou empresário, eu sou dono da Revolução de Vendas A Revolução de Vendas é uma empresa onde a gente cria processos comerciais dentro das empresas Para você que quer preparar o seu time para ter reuniões qualificadas e vender para outras empresas Ou até mesmo para vender para o consumidor final Se você hoje acredita que está preparado para o mercado hoje De pegar o seu time e aumentar o seu faturamento e aumentar suas vendas Está na hora de você ter um time qualificado E ter reuniões qualificadas, elas falam mais do que mil palavras E faz a diferença, faz a total diferença para quem de repente está querendo Em William, a gente está vivendo um momento muito conturbado Por quê? As pessoas querem resultado Só querem pensar no resultado, pensar no resultado E até mesmo a gente vai estar linkando essa questão voltada para vendas E o foco também no recrutamento e seleção Que é muito importante Porque você ter um time que esteja alinhado, de fato, com as atividades Que são propostas Com tudo Faz a diferença, né? Faz a diferença você ter esse profissional que seja realmente direcionado E que saiba qual é o papel dele Porque a pior coisa que tem também é esse empresário que contrata Bota a pessoa para o campo de batalha Eu sempre digo isso, né? Contrata o funcionário Bota o cara para o campo de batalha Abandona 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 Dá certo o negócio desse? Não, não está, pelo amor de Deus E, Fabiana, isso é muito comum Você ver as empresas contratando esses vendedores, pré-vendedores, executivos E, às vezes, não treina esse pessoal Não prepara esse pessoal Bota no campo de batalha E o que acontece no final das contas? Você acaba tendo muito vendedor bom saindo da sua empresa Vulnerando os custos do negócio E você acaba investindo um dinheiro desnecessário Porque você não tem preparo para que isso realmente se mantenha consistente Hoje, gente, é fato O seu negócio E uma coisa que eu falo, Fabiana, para todos os meus clientes Eu acabei de chegar de um dos meus clientes É que é o seguinte Não existe negócio que se mantenha ativo sem vendas E se você hoje não olha esse departamento Você não tem um time preparado Um time voltado para isso Você está jogando dinheiro na mesa Do lixo, na verdade É, exatamente isso Faz total diferença Então, por isso que a gente une Um processo seletivo Você hoje conseguir captar talentos Pessoas que, inclusive, podem ser desenvolvidas O ponto principal é detectar se essa pessoa realmente também tem Porque muitas empresas Como eu sou recrutadora já há mais de 25 anos Então, trabalho em recrutamento e seleção há muito tempo E treinamento e desenvolvimento Então, a minha carreira Ela foi consolidada em empresas nacionais e multinacionais E o que eu vi muito no mercado E hoje é o que eu vejo Fazendo um processo de consultoria Minha empresa se chama Instituto Vaz Treinamento e Consultoria E hoje, muito o que eu vejo isso Dentro das organizações É essa questão de ter o resultado E a empresa Ela precisa trabalhar com esses dois pontos Recrutar corretamente Mas não importa, né, William? Você recrutar E você não desenvolver Você não preparar esse profissional Porque, de fato, é o que a gente está comentando É difícil você conseguir ter um resultado para isso, né? Um detalhe, Fabiana A gente vê muito, hoje em dia O maior desafio Você provavelmente lida muito com isso Das empresas é contratar um bom vendedor Às vezes você quer um bom vendedor Você quer um vendedor qualificado Mas eu quero que vocês saibam o seguinte Não basta você ter um bom vendedor qualificado Não basta você ter um cara super top Se a sua empresa não está preparada com processos Para poder sustentar esse vendedor Ele vai receber mensagens do mercado Ele vai para o mercado Vai para o seu concorrente Sabe por quê? Porque se você hoje não tem um processo Se você não tem um treinamento Não tem nada estruturado O mercado se torna atrativo para esse vendedor É verdade Mil vezes é você preparar um vendedor É novo, né? Um pouco cru Do molde que você quer Mas com todo um processo montado Porque sem processo estruturado O seu negócio não se sustenta Sim, sem dúvida Então, a gente já falou aqui, né? De recrutamento em pouco tempo, né? De programa A gente já olha só Olha para você que está chegando aqui agora Eu estou aqui com o William Fraga Mentor de vendas O William ainda vai ter muita coisa Que vai passar aqui para a gente Ainda vai falar do programa dele de mentoria A gente vai saber muita coisa do William aqui hoje E é uma pessoa que eu admiro demais Porque tem uma garra, uma determinação Seus clientes têm resultados E isso comprovado Então, os clientes do William têm resultado Se eu fosse você, eu ficava aqui até o final E aí, William A gente tem, né? Uma situação que a gente comentou Da parte de recrutamento Falamos um pouco do desenvolvimento Que a gente estava a explorar mais esse assunto Mas você falou um ponto interessante Processos Aí é que é o ponto fundamental Porque quando a gente fala de processos A gente também está falando Da organização De uma forma da empresa Ter o seu planejamento estratégico Montar o seu planejamento estratégico Porque quando você tem Um processo definido As atividades daquele colaborador definidas E muito pelo contrário Quando a gente tem tudo muito bem alinhado Aliás, na vida Tudo que é muito bem alinhado A tendência dá certo Vamos combinar que o negócio é assim Verdade A tendência dá certo Agora, quando não tem processo alinhado É erro na certa E aí, aquele empreendedor Acaba cobrando Não, mas Não era para você fazer desse jeito? Não era para você falar desse jeito? Não era para você falar desse jeito? Tá certo Olha só Uma coisa que eu falo nas empresas Tá? Vai te dar muita atenção Eu falo o seguinte Não cobre venda do seu vendedor Porque se você Por que eu falo para você não cobrar venda do seu vendedor? Se o processo não está ajustado A responsabilidade do resultado é seu Você que é dono do negócio Não é ele Ele só vai entender O que realmente ele precisa fazer Se ele tiver os números certos A meta de vendas Se ele souber O que precisa fazer Para chegar lá Quais são os problemas Que a empresa ajuda a resolver Com o cliente dele Ele saiba exatamente Abordar de uma maneira estratégica Sondar o cliente De uma maneira estratégica E fechar a venda Com esse cliente Se ele sabe Todo o processo Da entrada Do funil Do momento que Oi, tudo bem? WhatsApp Telefone E-mail O que seja Se ele sabe esse processo Se está tudo claro Você dificilmente Vai pedir venda Para o seu vendedor Porque ele sabe Onde ele está indo Ele sabe qual caminho Que ele está seguindo Interessante, Fabiana Uma coisa também Eu vejo muito as empresas Falando assim Ah, eu sou uma empresa pequena Eu não posso ter um vendedor Gente, vamos lá Você pode ter um vendedor Na sua empresa Ótimo Ótimo Eu ia até comentar Com você sobre isso Porque o empreendedor Muitas vezes Ele se sente Ah, mas Eu que faço tudo Eu que sou vendas Eu que sou comercial Eu que sou financeiro Eu que sou contábil Eu que sou RH Eu faço tudo Jamais eu vou ter um time de vendas Mas É certo pensar assim? Não Vamos lá Primeiro Hoje em dia A gente está vivendo Num mundo Que o mundo é todo digital E a gente está vivendo Aqui É uma prova viva Se a gente vive Num mundo digital hoje Você pode ser muito bom Em vender o seu produto Seu serviço Só que quando que você Começa a olhar Que o seu negócio Começa a crescer Quando você passa a querer Ajudar outras pessoas Com o que a sua empresa faz Então você abençoa Outra pessoa Que vai vir fazer parte Do seu time Pode ser uma única pessoa E aí você sai do gargalo Que você está ali Cuidando de todos os departamentos E você faz com que Aquela pessoa Foque em prospectar Foque em gerar resultado Quando você faz isso Você está ajudando Mais uma família E você está escalando O seu negócio Mesmo que você seja Eu empresa E quando você aprende A fazer isso Você abre um canal Estou falando isso bem sério Um canal de essência da venda Que você permite Que o seu negócio Evolua e cresça Hoje você está com uma pessoa Aí amanhã você está com duas Depois você está com cinco Depois você está com dez E o seu negócio vai crescendo E eu digo o seguinte Fabiana Para todos vocês empresários Não tenha medo De crescer Não tenha medo De crescer Se você cresce Você vai ter um colaborador Você vai ter uma pessoa Com você Você vai abençoar Uma família E aí essa família Vai ser abençoada Por outros Então eu peço o seguinte Não é sobre você É sobre as pessoas Que você vai trazer Para o seu negócio Para a sua missão E do seu sonho É sobre isso É sobre sonhos É sobre resultados É sobre o controle emocional Porque vendas também É muito controle emocional Não é William? Total Venda é emoção Venda é emoção Não é Porque quando o vendedor Ele consegue Alcançar a meta Aquilo dá um gás E aí ele alcançou a meta E ele quer mais Ele quer mais Mas em contrapartida Também Quando ele não tem O resultado esperado Isso pode frustrar Sim Mas o que acontece aí? Vamos lá Inteligência emocional Para a venda É fundamental Perfeito Então a gente tem Dois cenários aqui E você Não tem ninguém Na equipe Você quer trazer Um vendedor Ou um pré-vendedor Ou de repente Você tem Uma pequena equipe De vendas Se a sua equipe Não está batendo meta Se a sua equipe Está desmotivada A minha pergunta Para você Dona do negócio Qual foi a última vez Que a sua equipe Foi treinada Para aumentar A performance Em vendas Qual é a meta Que a sua empresa Tem De crescimento Em quanto tempo Que isso deve acontecer O seu time Ele sabe Desse crescimento Ele tem Claro Esse crescimento Isso está no DNA Da corporação Ah William Mas acontece Que sou só eu E o meu vendedor Pode ser você O vendedor E o papagaio Tem que estar Todo mundo envolvido Na missão Porque quando não Está envolvido A gente só está aqui Se você está aqui No mental Eu quero assim Eu quero assado E você não divide Essa cultura Você no final das contas Está sonhando sozinho E eu te falo o seguinte Empresário É o seguinte Se você está sonhando sozinho Você tem um problema Desculpa Vou falar uma coisa Bem séria Você é egoísta Porque não tem como Você sonhar sozinho Num barco de sonhos Que você cocriou E você não está trazendo Pessoas para sonhar com você É isso aí Ninguém cresce sozinho Ninguém Não existe negócio Que cresça sozinho Eu concordo com você Assim Em todos os aspectos Em todos os pontos Que você mencionou E você fez um comentário aqui Você falou do funil Para quem Eu tinha assim William Vamos entrar nessa parte De funil de vendas Só para a gente entender Da importância Desse vendedor Da importância Desse desenvolvimento Por mais que o cara Já esteja na sua equipe Já tenha experiência O desenvolvimento É do seu negócio E você pode desenvolver Em alguns aspectos De vendas Porque, gente Ninguém é 100% Sábio em tudo A gente a cada dia Aprende alguma coisa Eu tiro Perdão Eu tiro isso Por mim Por nós A cada dia Eu estou me desenvolvendo Eu estou tendo um insight Eu estou conversando Com um empresário A gente Que faz muita reunião De networking A gente começa A ter essa percepção Porque é uma troca O networking é uma troca E é assim que a gente consegue Bons profissionais E voltando à parte Aqui do funil de vendas Eu tinha uma crença E como eu vim muito tempo De uma área de RH Eu vim muito tempo De uma área de RH Quando eu entrei Nesse universo Do empreendedorismo Que foi uma novidade Para mim E eu não estudei O empreendedorismo Ah, vou empreender Qual vai ser o meu negócio Foi acontecendo E o responsável De tudo isso Na verdade Foi uma rede social Chamada LinkedIn Foi a rede social Que me projetou De uma forma Que Uma projeção De mim mesma Não uma projeção Para um público Nada disso Foi uma projeção Para mim Foi onde eu me reencontrei Porque eu tinha Eu tinha um bloqueio E um afastamento De rede social Rede social Não é para mim Porque primeiro Eu não quero me expor Primeira coisa Eu não quero me expor Não quero que as pessoas Me conheçam Mas eu já tinha Um perfil do LinkedIn Por vir do mundo corporativo Eu já tinha Na verdade Eu só usava rede Para procurar emprego Você não fala a verdade Aqui Eu só usava Para procurar emprego Gente Mas o LinkedIn É muito mais do que isso O LinkedIn É uma rede social Profissional Aliás Tenho visto você Bastante por lá Estou gostando Eu tenho uma mentora Você deve conhecer O nome dela é Fabiana Baix Adorei essa Adorei Estou vendo você mais Estou gostando disso Estou te acompanhando lá Eu tenho toda a minha equipe Para fazer Inclusive eu e Fabiana Eu chamo a Fabiana Para dar treinamento Sobre LinkedIn Para negócios Nas empresas Porque até então É necessário Você ter um negócio E estar lá Agora falando Do funil de vendas Posso falar? Eu quero que você fale Do funil principalmente Para aquele empreendedor Porque eu estava Eu estava fazendo um comentário De que eu Tinha esse bloqueio De rede social E eu tinha uma crença Muito grande Muito forte Eu não sou vendedora Eu sou RH Eu não sou vendedora Eu não sei vender E aí eu tive que trabalhar E eu fiz Eu tenho três formações Como analista comportamental Trabalho de gestão comportamental Hoje eu entendo Muito esse lado Voltado Para negócios Principalmente em relação Às nossas habilidades E competências Voltadas para esse ramo Também Mas isso foi um processo Que vem de alguns anos atrás E como eu sempre atuei Em área de RH Nesse universo Do empreendedorismo Eu tinha um bloqueio De que eu não sabia vender Quando na verdade Depois eu descobri Que eu sabia vender E sabia vender muito bem Eu tinha uma habilidade Muito forte E essa habilidade Eu descobri Fazendo minha análise Comportamental Depois eu falo sobre isso Mas eu tinha muita crença Eu queria que você falasse O que é realmente O funil de vendas Para quem está começando Para aquele empresário Para aquele empreendedor Que como eu Um dia já teve Uma crença também De que vendas Não é comigo Eu vou testar Meu setor de comercial É um Mas se essa pessoa Também não vender A sua marca A sua imagem Vender esse próprio Aí tem uma tendência A fazer com que as coisas Realmente não dêem muito certo Mas pode até dar Mas fala um pouco sobre isso Para quem está começando agora Principalmente William, fala um pouquinho Sobre o funil de vendas Para aquele empresário Para aquele empreendedor Que está começando o seu negócio E quer se projetar Perfeito Vamos lá Primeira coisa, Fabiana Todos vendem Você vende o tempo inteiro Até quando você fala assim Eu não vendo de jeito maneira Eu sou de RH Eu sou isso Eu sou aquilo Por quê? A pessoa que está aqui Te ouvindo De repente É um potencial cliente Ou comprador Se ele ouve você Ou ele te abandona Ou ele continua Então você se vende o tempo inteiro Hoje com certeza Qualquer um de vocês Conversou com uma pessoa Na rua Ou em um ambiente de escritório Ou online E essa pessoa Se ela concordou com você Você vendeu a sua ideia Para ela Então todos nós vendemos Desde quando nascemos É verdade Até quando a gente não fala nada A gente faz aquele gesto Que quer a mamadeira Está vendendo a sua ideia Eu quero mamar Então Você no final das contas O tempo inteiro a gente te vende Ok? Primeiro ponto Sobre o funil de vendas Para quem está começando Você que é eu empreendedor Você que é eu empresário Que está começando Você precisa entender o seguinte Funil de venda, gente É O quantitativo de clientes Que tem potenciais Que vem Que entra procurando A sua solução Ele entra nesse funil Eles estão interessados Com o que você vende Hoje a gente pode usar Fabiana Vários canais De atendimento Pode ser o WhatsApp Pode ser o telefone Pode ser o e-mail Vai depender muito Do negócio que a pessoa tem Sim E os canais Que o cliente se comunica A gente hoje vive A maior rede social Que é o WhatsApp O WhatsApp serve para isso Então ele é um canal Sim, sem dúvida Sem dúvida Das redes sociais aqui do Brasil Inclusive vou passar Um dado estatístico Hoje Dentre as Das maiores redes sociais O WhatsApp Aqui a nível Brasil Ele está em primeiro lugar Ele é o aplicativo É uma rede também Porque você tem Inclusive o módulo Business Onde você pode Projetar os seus negócios Colocar catálogo De produtos E tudo Aqui no Brasil Como dado estatístico O WhatsApp Ele tem o maior número De usuários Entre os brasileiros Agora Por que isso aqui é importante Você precisa entender Qualquer ação Que você faz Campanha Algo para tralir O seu cliente Se você usa o WhatsApp Por exemplo Como canal De funil de entrada Quando ele entra Esse cliente Entra procurando você Então o funil de vendas Ele vai funilar Ele está interessado No assunto Ele entrou Ele vai te mandar Uma mensagem Essa mensagem Que ele te mandou Você vai enviar Uma mensagem para ele Ou você vai mandar Uma mensagem de qualificação O que é isso? São perguntas Que qualificam Aquele cliente Para saber Se aquele cliente Está preparado Para comprar de você O WhatsApp Não é uma rede social Apenas para você conversar Ele tem que se tornar Uma máquina de vendas Dentro do seu negócio É isso aí Então como que eu faço? Você pega lá Quantidade de pessoas Que entraram Você cria Perguntas Que qualificam Aquele cliente Que são perguntas chaves Para saber Se ele está preparado Para se tornar O seu cliente Sim ou não Passou Pelo funil De três perguntas No máximo Que é aquela Qualificação primária Você vai identificar Como você A sua solução Seu produto Seu serviço Ajuda esse cliente Mas ele passou Por esse estágio De crivo Olha Ele não passa Por esse estágio De crivo Ele não é Seu potencial cliente É um curioso Então você Direciona ele Para o curioso Isso é funil De vendas Ele passou William Ok Então para onde ele vai? Eu passo A sondar ele Mostrar para ele A minha solução Ele achou interessante Eu entendo A necessidade dele E eu vou Para o fechamento Isso é funil De vendas O seu whatsapp Ele precisa ter Esse processo Entrou muita gente A pessoa veio Eu faço perguntas De qualificação Ou de sondagem Essas perguntas Ele vai responder Baseado nisso Eu levanto A necessidade dele Para entender Como eu ajudo ele E aí eu vou Para a sondagem Eu entro No fechamento Se você seguir Esse funil De uma maneira Tranquila Fabiana O pessoal Que está aqui Seguindo a gente Você consegue Já aumentar O seu número De vendas Olha que coisa maravilhosa O tempo todo Entende? Olha que coisa maravilhosa Se ele é cliente Se ele não é cliente Essa dica aqui Já foi Já foi A dica Mais maravilhosa Que a gente já recebeu Aqui de todos os tempos Foi William Falar de funil de vendas Porque aqui Na verdade Já deu até uma aula Aqui para a gente Quase isso Quase isso Mas William Me fala uma coisa Então Você que é especialista Que é mentor em vendas Hoje O teu trabalho Fiquei sabendo Que você também Faz trabalhos corporativos Você atende seus clientes Faz trabalho Como é que funciona O seu trabalho Com foco em vendas Para esse universo corporativo Como que funciona Conta para a gente Hoje eu atendo Dois tipos de público É o profissional De desenvolvimento humano E o liberal Que ele quer se posicionar E vender no mercado digital Onde eu ensino ele A faturar os múltiplos Dez K Que são dez mil reais Para poder crescer O seu negócio Então é o empreendedor É o empresário Ele está lá Ele quer crescer Para dentro das empresas Eu tenho o meu programa Que é chamado Alavancagem de vendas Que é um programa Que eu fico dentro da empresa Por oito a nove meses Onde eu crio Toda a estrutura comercial Tanto treinando Preparando E criando os processos Da empresa Que podem ser Múltiplas entradas De funis E fazendo o fechamento De Ajudando a empresa A fechar vendas Com outras empresas Ou com o consumidor final Que são dois Entradas de funis diferentes Então eu crio Esses processos Preparo o time Contrato o time Com a ajuda da Fabiana Preparo Esse treino Exatamente Para que essa equipe comercial Ela venha Realmente crescer Dentro do mercado Por exemplo Hoje eu estava Com um cliente Que ele tem Um time interno De vendas Isso é importante Mencionar Fabiana Existe uma diferença De um time interno E um time externo De venda Às vezes você Tem Essas duas categorias Se você não tem Uma coisa que eu sugiro Para você Que é dono De negócio Tenha um time Interno Trabalhando Para você Porque quando você Tem um time interno Você consegue Criar o processo De crescimento Em escala Mais rápido Porque hoje em dia A gente tem processo Que está vindo Dos Estados Unidos E tudo mais Que realmente ajudam A sua empresa A alavancar resultado É aquela história Não tenha medo De crescer Essa é a ideia Não tenha E eu ajudo Com isso É muito interessante Você comentar isso Não tenha medo De crescer O medo Ele existe Existe para todo mundo Em todos os aspectos Em algum momento Da vida Alguém já teve medo Em alguma coisa Por qualquer situação Inclusive o medo De crescer Falar para o empreendedor Você começou Inclusive Inclusive O medo de crescer E foi interessante Porque eu conversei Com um cliente E eu estava Na empresa dele E ele falou Fabiana Eu estou com Um movimento Tão intenso Porque eu passo aqui A gente hoje Está num movimento Que a gente passa O dia todo Só cuidando De problema Nossa Só cuidando De problema E a gente fica Muito no operacional E eu tenho medo Até de conseguir Um cliente maior Porque se conseguir Um cliente maior Os problemas Vão aumentar A ideia É se hoje Eu já estou vivendo Só resolver O caos Literalmente Eu estou vivendo O caos Então Eu tenho até Um medo De conseguir Um cliente maior E ele tem clientes Grandes Empresas grandes Lá com ele E ele fez Esse comentário E é por isso Que eu digo O William A gente tem Assim os insights Os insights Porque hoje Dentro Aqui da empresa O que a gente faz A gente monta Inclusive Toda a parte Mesmo de estrutura Organizacional Com foco Em recrutamento E seleção Entender a necessidade De um aumento De quadro De uma reposição O que a gente Precisa melhorar Para esse time Realmente crescer E a parte Um ponto importante Do que você comentou Mapeamento de processos Porque a gente Precisa entender Se os processos Eles estão Alinhados Se existem Não é Fabiana? Se existem A maioria das empresas Não tem processo Não tem Não tem E eles fazem E a coisa acontece E muitas vezes A empresa Ela está Ela está Financeiramente Falando Está rodando Está funcionando Mas está funcionando Com Um gestor Falta inteligência comercial Falta inteligência comercial E aí Sobrecarrega Quem está Se a gente parar Para pensar Nos donos Do negócio Nos donos Da empresa O topo Da pirâmide A gente usa muito A pirâmide organizacional Mais o operacional A gente tem ali Um intermediário Que é a equipe Mais administrativa Comercial E tem o dono Da empresa Agora se esse dono Da empresa Ele está Na parte de baixo Fazer o operacional A tendência É O medo Bater Porque se hoje Eu estou vivendo O caos Eu não estou conseguindo Gerenciar Eu estou Lá em cima Mas em cima Que eu digo No topo mesmo De uma pirâmide Mas eu só estou Olhando para os problemas Embaixo Se eu tenho Um cliente grande Que chegue Eu não vou dar conta Então tem que ter Essa estrutura Esse mapeamento De processos Esse alinhamento Precisa existir Porque senão O dono também Não vai respirar E não vai dormir Não vai dormir O que acontece Normalmente Com o empresário Que está nesse nível Ele tem insônia Ele briga o tempo inteiro Ele sente dores de cabeça Dores do corpo Ele vive discutindo É um reflexo Não é, William? Ele briga Com a família É tudo um reflexo Desse problema Por quê? Em vez de ele Gerir o negócio Fazer a gestão Do negócio Ele é o operador Do negócio É isso Se eu sair Nada funciona Se eu Ficar uma semana fora O negócio Não anda É É Se o seu negócio Hoje Ele não Está crescendo Ele não está crescendo Porque você não deixa É Exatamente E eu tenho certeza Que quem está Acompanhando a gente Aqui Vai Sentir aquela Aquela pontinha Assim Meu Deus Está falando Para mim Está falando Para mim Ele está Vamos começar Vamos começar Ele está acertando Porque ele está Falando Para mim E isso É realmente Um ponto Para a gente Poder Parar Para pensar E Dentro desse Seu projeto Você consegue Estruturar Esse time Comercial Conta mais Consigo sim Mesmo que seja Do zero Você está implantando Uma Do zero William Eu não tenho Nenhum vendedor Mas eu quero Botar um ou dois A partir disso Eu quero colocar E eu preciso Estruturar O meu processo Então Pode me procurar Que eu vou te ajudar Com isso Ou até mesmo Você que tem um time E está uma bagunça Está um caos O seu negócio Que você não sabe Para onde funcionam Os processos E qual é o impacto Disso? O faturamento Você tem Um investimento Alto De salários Você investe Em campanhas De marketing Mas não está Gerando resultado Porque gente Uma coisa Fabiana Que eu até falo Para o pessoal Marketing e vendas Andam juntos Se não está Andando juntos Você tem um problema sério Sim Sem dúvida Sem dúvida Andam juntos E aí o que eu faço? Eu te ajudo Você que está Com o seu negócio Quer estruturar Um time comercial Quer preparar Uma equipe Fala comigo Que eu vou te ajudar Você que tem Um time comercial Vamos bater um papo Está do jeito que você gostaria Você está tendo reuniões Qualificadas com os clientes O time está batendo meta Está aumentando o faturamento Ou você está batendo Sempre no Zero a zero Ou está Abaixo do faturamento Se está acontecendo isso Você tem um problema Você tem um gargalo E você não é super homem Você não vai salvar o planeta Não, não, não É importante frisar É importante frisar Porque o empresário Que já está com o seu negócio Estruturado Esse empreendedor Que está começando E que ele está elevando Para quem está aqui Acompanhando a gente Que já trabalha Que já trabalha Com o time comercial Que trabalha com o seu negócio Que quer ampliar Qualquer plano De expansão Do seu negócio Precisa realmente Ser reavaliado Então Isso é extremamente importante E treinar o seu time Quando a gente fala De time comercial Gente O William Tem uma coisa Muito interessante Por que? O próprio funcionário Mesmo que ele não seja Declarado como A área comercial Ele também se torna Um vendedor Se a gente falar assim De empresários Que são da área da beleza Por exemplo A pessoa que é manicure A pessoa que é escovista Que é cabeleireira Essa pessoa também Precisa estar preparada Precisa saber vender Não é isso? Faz sentido isso? Bom, então olha só Eu atendo O nicho da saúde E da beleza E eles têm os mesmos problemas Eles normalmente contratam A secretária Ou eles contratam Uma recepcionista Sendo que A secretária recepcionista Não sabe vender Ela não foi contratada Para isso Ela foi para receber os clientes Aí o dono da clínica Ou o dono do salão Ele Ah, você precisa Me ajudar a converter Aqui os clientes Você não foi contratada Para isso Ela não tem nem habilidade Para isso Então você já Erra na contratação Se você erra na contratação Você teria que ter consultoras Ou consultores De vendas Para você poder realmente Aumentar o seu faturamento Se você não olha A sua inteligência comercial E você Ah, é só para receber os clientes Não é só receber os clientes E olha, Fabiana Eu atendo o corpo médico Aqui do Rio de Janeiro E a maioria Tem um monte de secretária Aí fala assim Eu não estou entendendo Por que não está tendo Agendamento da consulta Eu não entendo Por que o cliente Não está fechando Mas por que? Porque você contratou A pessoa que só recebe a pessoa Ela não é consultora Ela não sabe o que você quer Ela não está com aqueles Emissores de fazer aumentar Não, não, não Ela não foi Realmente ela não foi Resultado Negócio sem resultado Sem cliente Não funciona Gente, você Fabiana, deixa eu falar Uma coisa aqui bacana Que eu acho que vai abrir Os olhos de todo mundo aqui Eu vejo as empresas Vê se faz sentido Vocês que estão me ouvindo Presta atenção Não desvio o olhar Fica aqui Presta atenção Isso aí Eu vejo muito empresário Muito negócio Querendo organizar a casa Organizar tudo Eu preciso contratar o marketing Eu preciso fazer isso Para fazer aquilo Pensa em fazer investimentos altos Em setores Que você vai demandar Tempo para gerar Mas vê se faz sentido O que você precisa É de clientes Pagantes Primeiro tem clientes Pagantes Porque aí você vai ter Faturamento Para contratar um marketing Se está dando problema Se está dando problema No administrativo Você tem financeiro Para pagar Tem que tratar outro Você tem dinheiro Para investir no marketing Você tem dinheiro Para pagar o seu comercial Mas o que você precisa Hoje Atenção É de clientes Pagantes Para isso Corpo comercial Cai para a venda Porque é mais fácil Você resolver um problema Dentro do seu negócio Com clientes pagantes Do que você querer resolver Um problema no marketing No administrativo No financeiro Onde simplesmente Você vai ter que fazer dinheiro Conseguir dinheiro Para poder resolver E aí depois Você vai pensar no comercial Olha que louco Não tem sentido nenhum Porque simplesmente Se você não tem cliente Você não tem verba Se você não tem verba Não tem receita Se não tem receita Não tem faturamento Aí você vive assim Todo mês É bem isso É bem isso É exatamente isso São muitas vertentes Muitas vertentes Porque a base É uma contratação E o William O LinkedIn Ele é uma rede social Como eu falei Eu venho da área de recrutamento Durante muitos anos Já foram mais de 25 anos Atuando nessa área de RH E um ponto interessante Que eu vejo Eu só usava A rede Na verdade Para buscar emprego É uma rede de emprego? Sim É uma rede de emprego Mas é uma rede também De negócios É uma rede de negócios Eu vou contar um segredo aqui Não conta para ninguém Não Não conto Não conto para ninguém Vocês que tem Que não usam o LinkedIn Vocês que prospectam E vendem para empresas O LinkedIn O LinkedIn é uma das ferramentas Que não estão sendo garimpadas Como deveria O LinkedIn é onde as empresas estão O LinkedIn é onde o CEO está Quem é o CEO? O dono do negócio Aqui você encontra os gerentes Aqui você encontra os decisores Que vão contratar você Se você não está no LinkedIn Procura a Fabiana Pelo amor de Deus Porque está jogando dinheiro na mesa Está perdendo a oportunidade De fazer o seu negócio decolar Sem dúvida Sem dúvida É a maior rede social profissional Não só do Brasil Mas é uma rede do mundo Então o LinkedIn tem muito Gera muitas oportunidades Hoje eu tenho clientes Em oito países Por conta do resultado E por conta Do meu posicionamento Posicionamento Com minhas atitudes Com a minha marca pessoal Então dentro do meu entendimento Dentro da minha área Então o importante É que você ali Que se... Porque para o empresário Você consegue captar candidatos Pelo LinkedIn O candidato Ele já precisa Estar dentro dessa rede social Para ontem Para ontem Agora para o empresário Você tem uma possibilidade De conseguir muitos profissionais Qualificados Que estão dentro Do LinkedIn também Então é uma rede social Para você ficar alerta Para você Passar realmente A recrutar A selecionar O seu time De vendas Que seja um time Que realmente Você consiga Captar ali Um perfil De acordo com o que você precisa Mas se você ainda não sabe O que você precisa Então está na hora De você começar A fazer uma revisão De quem O profissional Que realmente você deseja Que você espera Para que dê Esse resultado Até como o William Falou aqui Você bota uma recepcionista Dentro do teu salão De beleza Mas essa pessoa Foi preparada Para falar sobre a empresa Foi preparada Para converter Então São muitos A gente está Eu tenho certeza Que esse programa aqui Hoje A gente vai dar Muitos insights Insights Porque a vida é assim É feita de insights São uns insights Que a gente vê Meu Deus Mas eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu preciso chamar o William Para a minha área comercial Eu preciso do William Para a minha área comercial Meu Deus Eu não estou recrutando direito Eu preciso chamar a Fabiana Para recrutar Eu preciso chamar a Fabiana Para recrutar corretamente Esses candidatos Então As áreas se unem É uma união Das áreas Então A área comercial A venda Ela está em todos os colaboradores Eu ainda digo mais Até fazer um comentário Com você também Que é um ponto interessante Dentro da empresa Se o funcionário Estivesse satisfeito Esse funcionário Ele vai falar da empresa No bar Na reunião com os amigos Na reunião com a família Ele vai ser o funcionário satisfeito Ele vai ser o primeiro vendedor Daquela empresa Exato Não é verdade? Verdade Agora sabe o que é engraçado? Me fala aí Existe algum negócio Que sobrevive sem vendas? Não Que eu saiba não A não ser que você tenha Um aporte financeiro A não ser que você tenha Sendo ajudado Por alguma instituição E mesmo assim Mesmo assim Qualquer aporte Qualquer ajuda Você será cobrado Por esse resultado Para ser devolvido O valor investido E se você não vender Você vai ter que dar O teu jeito Para poder devolver Esse capital Porque na verdade Tudo é uma linha de retorno Vai e volta Entendi Outra coisa também Que eu ia falar Fazer esse comentário Com você Gente William Esse nosso papo Está tão bom Que eu não estou nem acreditando Que a gente só tem Mais 10 minutos Você acredita? Já Já Isso aqui É Mas eu estou muito feliz De recebê-lo Porque eu estou aqui Com o William Fraga Mentor de vendas Ele monta o seu time comercial Ele vai a tua empresa Ele conhece a sua estrutura Entende o que está faltando Tem uma mentoria dele Que é top Que ele vai na sua empresa E consegue identificar tudo isso Então Eu vou pedir para o pessoal Aqui da produção Colocar aqui o perfil Do Lá do Do LinkedIn Do William Fraga Coloca aqui Roda aqui para a gente No final Bota aqui para a gente O perfil Do Do William William Passa as suas redes sociais Também para a gente Vamos lá Você me encontra No Instagram William Fraga Oficial É William Com M Fraga Ele é com M de mamãe Isso Fraga Com F De faca Oficial Você me encontra no Instagram Eu estou lá junto com vocês E o William Fraga No LinkedIn Você vai me encontrar lá Só você Para eu pesquisar lá Que eu estou lá Bem bacana Bem bacana Com certeza Que o teu perfil Já está rolando aqui Para a gente Para quem Para quem está Acompanhando aqui a gente A gente já está Com esse teu perfil E é um ponto Muito interessante Olha Eu acho Que essa entrevista A gente vai ter que ter Uma segunda parte Vamos Vamos falar Dos tipos de vendedores A gente vai precisar A gente vai precisar Ter um segundo programa Porque Que papo bom Estar aqui com você Te receber É assim Você já entregou Ouro aqui Para a gente Para quem já está Começando aqui Você já entregou Ouro E foi muito bom Muito bom Esse nosso bate-papo Essa nossa troca E para você Que está aqui Para você Que está chegando aqui Gente Acompanhe aqui Acompanhe as minhas redes Eu vou te passar também Vou pedir para o pessoal Da produção Colocar aqui O meu Instagram Arroba Fabiana Vaz Underline Oficial Não me segue no LinkedIn? Vai lá Fabiana Vaz Me procura Vai lá Se conecta comigo Se conecta com o Ian Fraga Porque a gente tem conteúdo Para passar para você A gente está aqui Para te ajudar Te ajudar A recrutar A selecionar os melhores candidatos Te ajudar A desenvolver O treinamento Para a sua empresa De força de vendas Porque o William É especialista Então a gente consegue Te ajudar Com esse treinamento De força de vendas Para o seu negócio Entender todas as técnicas Fazer com que você Monte realmente O seu time comercial E eu Deixa eu ver Já acabei de receber Aqui a informação De que o teu O teu perfil Do LinkedIn Já está rolando Aqui para quem Está acompanhando a gente O pessoal aqui Da produção Na TV Ondas Play É uma galera Top Top das tops Aqui Que está aqui Com a gente E eu sou Fabiana Vaz Toda quarta-feira Siga-me Aqui Na TV Ondas Play Aqui no programa Siga-me A gente vai falar De LinkedIn De networking De negócios De business Vendas E é por isso Que eu estou com Esse mentor De vendas Aqui hoje William Fraga Que com muito carinho Aceitou o meu convite Para estar aqui hoje Batendo esse papo Aqui com você Porque é isso A gente quando Acredita no trabalho A gente É um bom profissional Aquele que surpreende Aquele que tem essa pegada Que está empreendendo Que é um empresário De sucesso Vai aparecer aqui No Siga-me Vai aparecer Está aqui comigo Com certeza E é o caso Do William William Eu quero assim Te agradecer demais Deixar aí As considerações Porque Vou fazer um convite Para o pessoal Inversão Para o RH Que dá lucro Setembro Aqui no Rio de Janeiro A gente vai falar Vai estar com certeza Tenho certeza disso Eu falar que eu não iria Ela dá um jeito De um dia Inversão RH que dá lucro Vai acontecer aqui No Rio de Janeiro Dia 30 de setembro Ali a gente vai estar Falando tudo Passo a passo Para você entender Como funciona o processo De executamento e seleção Para você entender O passo a passo Como você vai montar Um programa De desenvolvimento Para o seu time A importância De você desenvolver De você treinar Time treinado É time engajado Time treinado É time que dá lucro E a gente E a gente Está aqui Para isso Para fazer com que O seu negócio Dê lucro E fazer com que A gente Consiga aí Gerar os melhores resultados Para você que está Nessa batalha Do dia a dia Vou deixar aí Com você Agora é contigo As considerações finais Agora é só com você Muito obrigada Gratidão aí Por essa sua participação Gratidão Gratidão Gente Eu quero agradecer A Fabiana Nesse grande convite Aceitei logo Te tirar pronto Você que está aqui Que é empreendedor Que quer saber Como decolar O seu negócio Ou você Que é empresário Que quer montar Sua equipe comercial Mas não sabe Por onde começar E você Que vende Seu produto Seu serviço Para outras empresas E quer gerar Reuniões qualificadas Para aumentar O seu faturamento Aumentar Sua base de lucro Fazer com que A sua equipe Ela venha Ser engajada Focada em resultados Me procura Eu vou ter o grande prazer Em conversar com você Eu vou tirar aí 20 minutinhos Máximo 30 minutinhos Para conversar Eu e você E a gente vai entender Quais são os gargalos Que tem no seu mercado Hoje no seu negócio E como é que Eu e o meu time A gente pode te ajudar A você A crescer E escalar o seu negócio Uma coisa que eu digo Você não vai estar Mais sozinho Ah E essa tua frase Até aquece o coração Né Porque O empresário Esse empreendedor Muitas vezes Eu sei que a gente Já está numa reta final Aqui Mas eu me emocionei Até com o que você Falou aqui agora Você não vai estar sozinho Porque eu já ouvi Nesse meu universo Também Empreendendo Ao longo desses Desses últimos anos A frase que eu mais ouvi Que o empreendedor Ele é muito solitário Eu ouvi muito isso O empreendedor O empreendedor É muito solitário Mas ele passa A ser muito solitário Quando ele não busca As pessoas certas Para estar do lado dele Ele passa a ser solitário Quando ele Não se desenvolve Quando ele Não busca uma imersão Quando ele Não busca um treinamento Quando ele Aí sim Aí o empreendedor Ele é solitário Quando ele fica vivendo Só o mundo dele Achando que ele vai ter resultado Né Sem ter network Sem contato com pessoas Seja online Seja presencial Né Não é verdade William Então assim Essa frase De empreendedor solitário Né Eu ouvi muito Também Eu sou o dia Só vai ser solitário Se ele gostar de solidão Porque se ele tiver Com as pessoas certas Do lado dele Como você Que prepara Um time comercial Ele nunca mais Ele vai falar Que ele é um solitário Na vida Naquela história Você é a média Das cinco pessoas Que estão em sua volta Se você não está crescendo Você está estagnado Ou você está Decaindo Sim Então você tem que Simplesmente escolher Quem está crescendo Gente Vamos lá Você só cresce Se você escolhe Ser grande E aí você vai ter que andar Voar com águias Que são grandes Porque a águia Ela pode voar sozinha Mas quando ela está em grupo Qualquer pessoa Em qualquer lugar Vê as águias E nada impede Então você hoje Só pode se tornar Uma águia Aí no seu negócio Quando você escolhe voar E eu Eu anotei aqui Uma coisa que você Falou aqui agora Escolha ser grande A vida é feita de escolhas E hoje O William Fraga Deu essa aula Para a gente E eu termino aqui O programa de hoje Com essa frase Escolha Ser grande Porque isso É que vai começar A fazer diferença Para você Vai começar a fazer Uma diferença Para o seu negócio William Beijo Meu querido Muito obrigada Muito obrigada E quarta-feira Eu espero que está chegando Eu espero você Toda quarta Aqui na TV Ondas Play Siga-me Aqui na TV Ondas Play Você pode acessar Pelos aplicativos Um dos melhores Um dos melhores canais Da sua Smart TV Do seu celular Então você consegue Entrar no aplicativo Da TV Ondas Play Pela Amazon Pela Rocco Pela Soul TV Pela Brasil TV Vai Entra em um desses aplicativos Procura a TV Ondas Play Baixe o aplicativo Da TV Ondas Play No seu celular Na sua Smart TV Porque nós estamos Em mais de 193 países E é esse É isso aí Estamos em mais de 193 países E é isso Então estamos aqui Toda quarta Te acompanho semana que vem William Beijão Gente Beijão Até Obrigada Tchau, tchau Você viu na TV Ondas Play O programa Siga-me Com a mentora de LinkedIn Fabiana Vaz